Deputados e deputadas, senadores e senadoras do Brasil, nós aqui, trabalhadores em educação de Fortaleza, fazemos um apelo para que volte o quanto antes o novo Fundeb. Nós não podemos deixar que a crise do coronavírus venha matar a escola pública brasileira. E a vigência do plano é até 31 de dezembro. Nós não podemos matar a escola pública. Vote agora o novo Fundeb.